Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. Na verdade, um react, né? Eu resolvi falar a respeito, né? No caso da música Deu um Trocado Pro Seu Bruxo, que é a versão BR da música cantada pelo Yaskier, ou Dandelion, do The Witcher, a série da Netflix. E bem, eu fui um dos muitos que acabei preferindo a versão BR, e vou querer falar a respeito disso com vocês, de como eu gostei mais da versão BR do que da versão gringa, de Deu um Trocado Pro Seu Bruxo, Toss A Kind The Witcher, ok? Então vamos primeiro escutar essa versão, vamos falar a respeito depois de escutar essa maravilha. Então caso tu queira saber do que eu tô falando, já vai deixando seu like, se tu ainda não se inscreve no canal, põe-se pra não que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Quando um humilde bardo Se viu numa missão Com Geraldi e Rivia Surgiu esta canção Você é um elfo. Obrigada Eu sou o Dara Eu sou o Ciri Não foi assim que aconteceu Deu um trocado pro seu bruxo Ó vale abundante Ó vale abundante Deu um trocado pro seu bruxo Ó vale abundante Nos confins do mundo Pegou o diabo imundo E deu uma surra E deu uma surra Pra não esquecer Os elfos três passou Ele os expulsou E foi na montanha De onde eles vêm Ele os dizimou Até o fim lutou Ele é quem nos garante A guerra cessou Esta é a canção De um grande campeão Arrumem cerveja Pra ele então Eu trocado pro seu bruxo Ó vale abundante Ó vale abundante Eu trocado pro seu bruxo Ele é quem nos garante Eu trocado pro seu bruxo Ó vale abundante Ó vale abundante Eu trocado pro seu bruxo Ele é quem nos garante Bom meus amigos Essa foi a versão Deu um trocado pro seu bruxo No caso Eu gostaria de frisar Que essa versão Eu tirei aqui do canal Ó vagabundante Que ele acabou postando Provavelmente ele regravou da série Algo assim do tipo E também Falar a respeito do canal Eu dublei Que é o canal O dono do canal Eu dublei É o responsável Pela dublagem Do Yes Que ele também Claro É o responsável Pela canção Eu Muita gente vai me perguntar Carlos Por que tu preferiu A versão BR Do que a versão Gringa Primeiro Pela dificuldade Que é dublar Uma música Certo? Eu acho que a dublagem Já é muito difícil Dublar Fazer uma versão Em português De uma música É algo ainda mais difícil Mesmo E Claro que a gente sabe Por outros trabalhos Eu não posso afirmar Mas que no Brasil Geralmente Não se faz Essas músicas De De séries De filmes Tudo mais assim De animes Elas não são regravadas Em estúdios de música Elas não são regravadas Em estúdios profissionais De música Elas são regravadas Em estúdios de dublagem Então elas também Não tem o aparato Necessário E o nosso amigo Ele conseguiu Um resultado surpreendente Fazendo A versão De um trocado De seu bruxo Provavelmente Dentro de um estúdio Caso ele venha Comentar aqui Eu gostaria muito Ele poderá dizer Se foi feita Em estúdio Ou estúdio De profissional De música Ou se seria No estúdio de dublagem Mas como eu disse Em qualquer Das Em qualquer das opções Foi muito bem feito Eu adorei Eu consegui Sentir muito Do personagem Pra mim A dublagem do Yes Que ela ficou sensacional Eu achei ela Muito bem feita Muito bonita Muito Romantizada E claro A versão Da música Em si Ela não perde O brilho Da versão original Onde a gente mostra O lado sacana Do Yes Que nem transformar O Geralt Em o lobo Brão O carniceiro De Blavik Quer dizer Em mais do que O carniceiro De Blavik Então eu achei Muito bem feita Também Em português Porque eu consegui Sentir A mesma emoção A mesma linguagem A mesma roupagem Quer dizer A mesma roupagem Não né Eu consegui sentir Tudo que tinha Na versão original Só que com uma Roupagem diferente No caso A roupagem seria Justamente O Português O idioma Que já é uma mudança Muito bacana Outra coisa Que eu achei Muito legal Seria a voz Do Yes Que tanto na música Quanto na dublagem Em si É muito parecido Com o trabalho original Muito parecido Que eu acho Que as vezes Não é Como que eu falo Obrigatório que seja Porque as vezes Até uma dublagem Acaba salvando Um personagem Um exemplo claro Seria até o próprio Anakin Skywalker Se tu for ver O episódio 3 Dublado E o episódio 3 Legendado Ele é muito melhor Do que Muito melhor Dublado A interpretação Do nosso querido Anakin não ficou Muito boa No legendado Quer dizer No idioma original Mas quando tu vai pegar No dublado Ela fica melhor O Yes Que não Ele fica tão bem No legendado No idioma original Quanto no português Então eu achei Muito bem feita E aí tu vai me perguntar Mas Kádia Por que que tu acha Que deu um trocado Pro seu bruxo Toss a client To your witcher É melhor dublada Do que Justamente No idioma original É simples Ela é melhor Pra mim Por que Porque eu Eu sou fluente Em inglês Eu consigo entender A série Tranquilamente No No idioma Original deles E tal Só que A emoção passada Pra mim No meu idioma Materno No meu idioma De origem É muito Mais profunda Quando eu escuto Ele falando Sobre Os problemas Com o diabo Os problemas Com os elfos Quando eu escuto Ele falando Sobre isso No meu idioma Original É um pouco mais Rola uma sinergia Maior Então eu achei Excelente O que o Dono do canal Eu dublei Fez Quando ele conseguiu Passar isso Com a sua voz E como eu disse Ele tem uma voz Muito boa É Escutei alguns covers Aí De Tanto na versão Dublada Quanto na versão Gringa E ele tá melhor Do que os covers Infinitamente E olha que são Cantores profissionais Então É Realmente Um plus Ainda pra ele Porque ele tá melhor Do que os cantores Que fizeram covers Aí no Youtube São vários já Vocês podem dar uma olhada E ele tá melhor Achei excelente Como ele conseguiu Realmente Tomar Tomar A A situação Pra ele Conseguiu cantar Muito bem Dublar muito bem O Yes E é realmente Uma das Uma das grandes surpresas A gente tinha Uma dublagem Que tinha como nome Principal O Guilherme Briggs Que é nada mais Nada menos que um gênio Pra mim É o melhor dublador Em atividade do Brasil A gente tem vários nomes Wendel Bezerra Hermes Baroli A gente tem o próprio Sérgio Moreno Que pra mim é um deus Sérgio Moreno Que ele fez em The Witcher Pra mim The Witcher 3 White Hunt Ele é um deus Mas Eu sempre considerei O Guilherme Briggs Um cara que é Acima da média E Numa situação dessas O cara que mais Chamou atenção Foi justamente Esse rapaz O dublador Do Yes Achei sensacional O trabalho que ele fez Achei sensacional A maneira que ele conseguiu Colocar um pouco De personalidade Ao mesmo tempo Que ele é extremamente Fiel Ao original Tanto na parte Cantada Quanto na parte Falada Sensacional Espero que vocês tenham curtido Essa Pequena análise Esse pequeno react Que eu fiz a respeito Que foi uma das grandes surpresas Foi essa música Que eu amei Caso tenha curtido esse vídeo Queira mais conteúdo desse tipo Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda é inscrito no canal Posta por exemplo Que se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Ele não entrega o vídeo pra ninguém Então Falou blogging Aquele abraço E fui Não foi assim que aconteceu